Olá, eu sou o Vlad Oliver. Eu vou mostrar para vocês a ginástica que eu fiz aqui para não funcionar, para ter problemas do mesmo jeito. Veja, eu estou com o pose aqui, se eu dou um G, sai tudo voando, já mostrei isso para vocês. Tentei ajustar via as ferramentas de ajuste que nossa amiga Sharon Lima explica e acho que é um problema de construção. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas, que é o seguinte, vamos dar um de New General. Vocês vão ver que isso aqui, eu queria que vocês participassem do inferno. Vejam, eu vou dar um Append, esse Append, eu preciso ir no modelo susto, vamos ver. É o modelo susto, está aqui mesmo, Object, Pants. Vamos lá, está você, Pants. Essas aqui são as calças mais, as com menos problemas. A que veio logo depois do ZBrush, eu acho que eu cometi um erro logo de cara aqui, que é o seguinte. Vejam, eu não sei, eu estou tentando descobrir. Eu coloquei um Mirror a mais ali, para aparecer esses botõezinhos aqui. E isso deve ter complicado o cálculo, terrivelmente. Muito bem, o que eu vou fazer? Vejam, eu não consigo logo de cara, logo de cara, vou vir aqui, não consigo logo de cara, Edit Mode. Encontrar aqui qual é a linha de simetria para apagar esse objeto. Apagar a simetria dele. Vamos ter que reconstruir a simetria dele. Então, eu não consigo fazer isso aqui facilmente. O que eu vou fazer? Bom, temos alguns erros. Vamos ver que erros são esses. Eu vou vir aqui, vou dar um Alt. E esse Alt me mostra, vejam, não vai até o final, porque eu tenho um defeito que veio lá do ZBrush. Vou dar um Delete nesta Face. Vou vir aqui, Alt. Vou ver o que mais eu consigo. Vejam, também consigo alguma coisa. Delete Face. Muito provavelmente, eu vou deletar essas faces aqui, Delete Face. E vou deletar as faces internas, Delete Face. Isto aqui deveria me permitir, deveria, mas não irá. Aqui também, inclusive, né? Alt, Delete Face. Isto aqui me permitiria, se eu der um Ctrl L aqui, vejam, eu continuo com tudo junto. Então, algo está errado. Ok? Vamos lá. Vamos continuar a nossa tralha. Uma das coisas que a gente pode fazer seria o seguinte. Bom, nesta altura do campeonato, vou dar um 1 aqui e vou admitir que eu vou cortar essa tralha. Ok? Que caminho. Vou cortar essa tralha por aqui, um pouquinho antes da linha azul. Ok? E seja lá o que Deus quiser. Vamos ver. O que ela corta? Ela corta objetos internos aqui, como vocês podem ver, ok? Mas vamos fazer isso. Delete Face. Poof. Agora, com certeza, se eu vier aqui, der um Ctrl L, eu deleto essas coisas aqui. Ctrl L. Ctrl L. Delete Face. Muito bem. Mais ou menos, eu estou com um objeto. Não vou entrar indo em detalhes. Vejam, eu... Parte do bumbum do outro lado está aqui. Está enterrado na malha. Essa malha eu deveria ter consertado ela logo de cara. Não consertei. Reconheço. E estou vindo fazer agora. Aí vocês vão falar. Pô, cara, por que você não fez antes, não sei o que, não sei o que lá. Vamos contar o seguinte. Eu vou vir aqui. Aqui eu tenho uma... Aqui. Clicar nesse... Vou dar um Delete nesse poligão. Delete Face. Ou seja, agora eu venho aqui com Alt, Delete. Isso aqui é para impedir dele pegar coisas que eu não quero. Aqui, aqui, aqui. Não preciso lembrar quem é aqui. Epa, não. Alt. Alt. Aqui. Vamos ver se eu tenho problemas aqui. Bom, ele vai lá e corta. Delete Face. Ok. Como vocês verão, a gente ainda vai gerar problemas. Agora eu vou vir aqui. Isso aqui é uma coisa muito comum de ser feita. E eu deveria ter feito logo de cara. Ok. Só que, se eu vier aqui, der um Ctrl L. Ctrl L. Eu continuo pegando tudo. Ou seja, ela continua conectada, mesmo depois dos cortes que eu fiz. Ok. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos ter que apelar. Eu vou apelar para fazer o seguinte. Vai daqui. Vamos ver se eu vindo aqui, por exemplo. Estou vindo aqui. Nesse aqui. Mais externo aqui. Alt. O que eu estou cortando? Veja. Isso aqui é a parte que está conectada. E ela está conectada por onde? Por este trocinho aqui. Ok. Ou seja, se eu vier aqui. Se eu vier aqui. Muito provavelmente, se eu deletar esse objeto aqui, eu consigo fazer o corte mais preciso dessa calça. Mas não importa. Eu posso vir aqui, por uma questão de segurança. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nisso aqui. Alt. Vamos ver. Ele vai lá para baixo. Como vocês podem ver. Dá um delete nessa face. Em algum lugar eu vou conseguir. Altro L. Veja. Ainda está colado. Vou vir aqui, então. Aqui. Alt. Aqui. Vamos ver. Tá. Vou dar um delete nessas aqui. Delete. Face. Em algum momento eu vou conseguir clicar aqui. Ctrl L. Agora sim. Como vocês podem ver. Eu peguei a maior parte. A parte interna. Por quê? O que eu estou querendo. Isso aqui é uma malha dupla. Ok? E essa malha dupla não só ela pesa desnecessariamente no objeto. Vejam que ainda estou com... Se eu vier aqui mais ou menos. Vamos ver aqui. Alt. Não. Do lado lado. Alt. Alt. Aqui. Delete. Face. E aqui. Ctrl L. Ctrl L. Oh, meu Deus. Ctrl L. Delete. Seis. Pronto. Eu vou aos pouquinhos. Vejam. Ainda está ruim. Porque eu estou com esse objeto aqui. Esse objeto dá uma vontade de apagá-lo. Mas eu não consigo apagar com essa facilidade não. Vejam. Se eu clicar aqui e dar um Ctrl L. Ctrl L. Ele está conectado. Isso é um problema. Ok? Vejam. Eu deveria ter detonado isso tudo. Não fiz. Deveria ter feito. Ok? Vou clicar aqui. Ctrl L. Vejam. Ele seleciona todo mundo. Muito provavelmente. Se eu vier aqui. Vamos ver. Em algum lugar eu tenho que cortar essa maldita malha. Vou tentar cortá-la aqui. Alt. Alt. Delete. Face. Ele vai cortar uma parte interna lá. Vamos deixar esse. Delete. Face. Vamos deixar isso aqui. Vamos ver se isso aqui faz com que essa parte interna aqui seja apagada. Não. Não. Ainda não. Ele ainda está conectado em outro lugar. Meu Deus. Que inferno. Bom. Não importa. Eu tentei apagar aqui. Bom. Ele está conectado por aqui. Esse é o problema. A partir do momento que eu vier. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Por exemplo. Alt. Ele corta coisas que não devem. Mas corta tudo lá para o lado de dentro. Como vocês podem ver. Delete. Face. Tudo bem. Vamos ver se agora eu consigo vir aqui. Pro L. Aham. Pronto. O que eu estou fazendo é. Limpando o modelo. O máximo que eu consigo. Ok. Vejam. Eu ainda tenho esse defeito. Não me importa muito. Ok. O que me importa mais ou menos é que. É razoável eu ter uma costura. Ver. Ver. Aqui está sobrando coisa para tudo. Vamos considerar aqui. Por que eu vou desistir. Aqui. Vira aqui. Alt. Aqui. Click. Eu vou vir aqui. Ctrl L. Ah. Pronto. Aqui. Klik. Aqui. E aí